14 documentos e aí tá bom então eu tenho que dizer para vocês aqui uma coisa se inscreva lá no canal Ana Paula Afonso que o canal do meu meu irmão e agora e se inscreva também no meu canal não deixe não esqueçam de se deixar o like ativar o Sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso ou meu né tanto faz não fui meu irmão óbvio vocês estão do outro lado da tela então eu sou doido gente então falando de voltando ao assunto que no caso é aqui eu vou ir para outro lugar porque o Luiz vai começar a gravar um vídeo aqui eu posso atrapalhar então vou tô ficando aqui de novo então é voltando ao assunto eu desinstalei o Mobzen que no caso vai ser o nome da thumbnail do vídeo eu desinstalei o Mobzen que eu não entendi mas tem alguma coisa no meu telefone que não permite que eu rode os vídeos gravados pelo Mobzen então eu vou dar uma pausada aqui já volto botão bom galera eu dei uma pausada aqui para passar um conteúdo aqui que o Luiz acabou de me passar bom galera ele não vai postar o primeiro vídeo do canal dele agora 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 que ele tem que criar a própria conta né no caso o nome do canal vai mudar e assim que o nome do canal mudar eu passo aqui para avisar para vocês o novo nome do canal então para continuar aí com o conteúdo aí do nome do meu vídeo aqui do mundo sabe bom o meu desenho ele é um aplicativo um gravador de tela né como todos como qualquer pessoa que seja inteligente saiba então eu tive que desinstalar ele porque simples ele ele ainda eu não tinha a versão dele antiga no caso tem que estar lá no aptoide o vídeo de demonstração da aptoide vocês vão encontrar lá no canal Ana Paula Afonso que eu espero que vocês gostem lá que fui eu que gravei então eu preciso instalar essa versão do do Mobzen para que a versão que tem na Play Store funcionar porque senão o vídeo não é gravado que ele para mim poder ver os vídeos do Mobzen eu preciso instalar a versão do aptoide que no caso é a pasta do onde ficam o o Mobzen os vídeos do Mobzen porque senão vai abrir pela câmera e a minha câmera não suporta esse tipo de vídeo lá no meu LG que era no caso no meu telefone antigo eu tinha as duas versões do do Mobzen por isso eu conseguia gravar vídeos como o do aptoide que tem lá o do chest back e eu espero que vocês gostem desse vídeo desses vídeos tem lá do YouTube vança de tudo isso aí vai tá vai tá na loja acessibilidade 24 horas vocês podem ver lá no canal acessibilidade 24 horas na descrição do vídeo deles vocês vão conseguir acessar a loja acessibilidade 24 horas espero que gostem dessa loja e não se esqueça e nunca se esqueça de se inscrever no canal deles ok bom galera era só isso que eu queria avisar e beijo